E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva e hoje eu trouxe um conteúdo novo aqui pra você no quadro Flávio Responde. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita pra clicar aqui no botão inscreva-se, que a partir daí você vai ter acesso aos nossos conteúdos, você vai receber sempre aí a notificação. Inclusive, se você clicar no sininho, vai ficar até melhor pra você acompanhar sempre aí tudo que eu venho publicando, tudo que eu venho fazendo aqui dentro do canal, beleza? E hoje eu trouxe aqui a dúvida da Anny e ela disse o seguinte, Estou em processo de conformidade da Caixa, mas a minha empresa onde o trabalho está quase em processo de falência. Eu já tenho outro emprego garantido com carteira assinada e renda equivalente à que eu recebia. Tem alguma possibilidade de ser negado em vista à troca de emprego? Já foi pago o FGTS e a entrada junto à construtora. Desde já eu te agradeço demais. Beleza, então assim Anny, vamos lá. Vamos tentar entender aqui o caso do teu financiamento. Nesse caso, hoje em específico, você está com o financiamento ativo, em processo, na conformidade, e vai sair do emprego porque a empresa talvez esteja aí falindo. Porém, você vai mudar pra um outro local, onde nesse outro local você vai ganhar um valor parecido. Ok. O que é que acontece? Na hora que a conformidade vai analisar as tuas informações, eles precisam ver que você está de carteira assinada, tá? Que você está trabalhando efetivamente carteira assinada nesse exato momento. Com isso, acontece que a conformidade também vai analisar esse ponto. Se ela entende que nesse momento o teu FGTS não está sendo debitado, que a empresa deu baixa na tua carteira, então, automaticamente, o processo tende a voltar pendente. Ou seja, pedindo pra você resolver esse detalhe aqui, que está constando como se tua empresa tivesse dado baixa na carteira. Então, se ele já deu baixa na carteira, isso quer dizer o quê? Que hoje, nesse momento, você não está trabalhando de carteira assinada mais. Por esse motivo, a Caixa não estaria apta a conseguir concluir o teu financiamento nesse exato momento. Então, é de extrema importância que no momento em que você estiver com o seu financiamento ativo e na conformidade você se mantenha no seu trabalho atual, pra que a partir disso você consiga concluir o seu financiamento. Ou, se caso acontecer de você perder o emprego e precisar trocar de empresa, aí, no caso, a gente teria que ir pra uma segunda alternativa, que é refazer o teu financiamento nesse novo trabalho. Mas, claro, que existem requisitos que são importantes pra você cumprir nesse novo emprego, beleza? Então, essa era a dúvida de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido, mas se você não compreendeu, deixa aqui teu comentário abaixo, pra que eu possa responder e clarear a tua mente aí em relação a essas dúvidas, tá? Eu espero que tenha ficado bem clara essa dúvida aí pra você, Anny. Espero que dê tudo certo, tá? Depois me conta aí o que foi que aconteceu. Eu espero boas notícias aí de ti, beleza? Então, gente, a gente fica por aqui e vamos se vendo aí nos próximos vídeos.